Olá, o Núcleo de Justiça Animal da UFPB tem feito um trabalho de apoio jurídico integral e gratuito aos animais paraibanos de João Pessoa a Cajazeiras. Então, nós, enquanto um curso, melhor dizendo, enquanto um núcleo de extensão da Universidade Federal da Paraíba, apoiamos esses animais quando recebemos denúncias por nosso Instagram, NEJA, Núcleo de Justiça Animal, cuja sigla é NEJA, quando recebemos também por nossa página do Facebook ou então mesmo por telefone ou WhatsApp. Aí nós viajamos de João Pessoa a Cajazeiras, vamos a vários ministérios públicos das respectivas comarcas, vamos às delegacias, formalizamos as denúncias, ingressamos na justiça com as ações, como, por exemplo, bem recentemente, no final de 2019, nós conseguimos libertar a elefanta Lady do cativeiro e dos maus-tratos que viviam na bica do Parque Zoolotânico Arruda Câmara, aqui em João Pessoa. Então, nós conseguimos, por intermédio do Ministério Público Federal, fazer com que uma equipe da Universidade Federal do Paraná e uma pesquisadora, professora e médica veterinária perita forense viesse dos Estados Unidos para periciar os animais da bica. E atestaram, realmente, que a elefanta Lady vivia sob intensos maus-tratos pela negligência da própria bica. E ingressamos com a ação e conseguimos libertá-la e levá-la para o Santuário de Elefantes Brasil. Agimos naquele caso de Igaraci, quando mais de 50 animais foram chacinados pela própria prefeitura e vários e todos os dias nós recebemos denúncias. Por isso que todos os dias nós estamos no Ministério Público, nas delegacias e também ingressando e acompanhando com ações judiciais e acompanhando-as segundo o rito dado pelo próprio Poder Judiciário. Pois bem, paralelo a isso, nós agimos também na educação animalista. Fundamos na UFPB, além desse núcleo de justiça animal, um grupo de estudo para, portanto, nos aprofundarmos na educação animalista. Estamos prestes a fundar também na UFPB o Instituto Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direito Animal, por intermédio do qual ofertaremos à população cursos de especialização, mestrado e futuramente doutorado nas áreas de Educação Animal, Saúde Animal e Direito Animal. Também conseguimos aprovar na UFPB, no curso de Direito, onde eu sou professor, a disciplina Direito Animal, justamente para começar a formar esse pessoal que está saindo da faculdade de Direito no sentido de compreenderem o que esses animais são enquanto seres vivos e os direitos que a própria Constituição já nos deixou. Então, nós temos toda uma aposta, por assim dizer, na educação. Tanto é que amanhã, terça-feira, dia 10 de março de 2020, por exemplo, teremos uma reunião com o secretário de Gestão Pedagógica da Secretaria de Estado da Educação, onde o nosso pleito é a inserção, de modo obrigatório, da disciplina Educação Ambiental no currículo das 667 escolas paraibanas. E a gente vai pedir, além disso, que nós já estamos com essa tratativa desde o segundo semestre de 2019 e amanhã teremos essa reunião que vai, assim, será para fechar esse pleito nosso, já que a nossa Constituição paraibana manda, é a única das 26 existentes, que manda que exista, de modo obrigatório, a disciplina Educação Ambiental nos três níveis de ensino, primeiro, segundo e terceiro grau. Há 30 anos tem essa determinação na Constituição paraibana e até agora nada, por isso que nós estamos bem, assim, digamos, entusiastas, entusiasmados, melhor dizendo, com a reunião que acontecerá amanhã. Então amanhã iremos definir, iremos também pedir a participação nossa na feitura do conteúdo programático, na emenda e no conteúdo programático dessa disciplina Educação Ambiental, que deve ser ensinada desde nas escolas que trazem crianças, que lecionam crianças, desde tendência à idade até a adolescência. Então, assim, nós vamos às escolas também, já fazemos esse trabalho, junto, por exemplo, com a promotoria que defende a mulher contra a violência doméstica. E por que nós estamos nessa promotoria com a doutora Rosane, nessa promotoria que defende a mulher contra a violência doméstica? Exatamente porque existe a teoria do link, já comprovada com várias publicações, quer seja em artigos veiculados em revistas científicas de psiquiatria, de psicologia e jurídicas, atestando a íntima relação existente entre violência a animais e violência contra mulheres, contra idosos, contra crianças. Então, nós já, no final do ano passado, no segundo semestre de 2019, nós já participamos de algumas ações nas escolas, juntamente com a promotoria que protege a mulher contra a violência doméstica. Enfim, nós apostamos na educação e é esse o nosso trabalho. Portanto, eu gostaria, assim, de ter uma participação também, junto à Nova Acrópole, conhecer o trabalho de vocês, e, assim, falar um pouco sobre esse nosso trabalho, sobre o que é a consciência animal, no sentido de, não que eu tenha conhecimento sobre a consciência em si, mas, na verdade, sobre o direito animal e sobre o que é a declaração sobre a consciência em animais humanos e não humanos, proclamada na Universidade de Cambridge, em julho de 2012, atestou que esses animais são seres, além de serem sencientes, isto é, sentirem dor e sofrerem com essa dor, eles têm consciência dessa dor, tal como nós. Então, é isso. Então, eu aguardo uma resposta, um retorno, espero que seja positivo. Até lá! Tchau!